A edição 2019 do Parlamento Jovem conta com a participação de cerca de 25 alunos do ensino médio de quatro escolas estaduais e particulares de Andradas. O programa que existe desde 2004 é uma iniciativa da Assembleia Legislativa de Minas, por meio da Escola do Legislativo, realizada em parceria com diversas câmaras municipais mineiras. Este foi o segundo encontro com os estudantes que estão fazendo parte da formação política e cidadã na etapa municipal. O tema para ser discutido neste ano é a discriminação étnico-racial. E eles elaboram propostas que depois são levadas lá para a Assembleia de Minas, para os deputados, para que possam inclusive virar leis estaduais. Então esses jovens que estão aqui hoje, essa turma, no nosso segundo encontro do Parlamento Jovem deste ano, eles estão fazendo essa primeira formação mesmo para estar capacitados a elaborar essas propostas para levar para lá. Esse é o nosso quarto ano de Parlamento Jovem, o nosso terceiro ano ativo mesmo. O primeiro ano ele foi só como a gente só assistia ao Parlamento. Esse é o terceiro ano que nós estamos ativos. Essa está sendo a maior turma que nós tivemos até agora também. A turma de 2019 conta com a participação de dois alunos que já integraram o Parlamento no ano passado. Eles fizeram questão de fazer parte novamente. Nós temos aqui o André e o Bruno que eles já participaram com a gente no Parlamento do ano passado. O André também já participou de outras atividades da Câmara, Câmara Jovem, de Encanto do Saber. Então é muito bom ver eles retornando, o que quer dizer que eles gostaram do programa, eles viram uma efetividade mesmo no que foi feito. A gente discute política, a gente apresenta política ao jovem, a como discutir, apresenta sistemas que não tem bem um espaço para discutir. É difícil você achar um espaço onde você pode achar tanto de gente discutindo, falando sobre política, falando sobre esses problemas que a gente tem na sociedade. Então esse espaço aqui do Parlamento Jovem é realmente bem importante, eu creio eu. A gente foi primeiramente para a Pouso Alegre, para a parte regional, para discutir as propostas que a gente ia para a parte estadual, onde seriam discutidos para se tornar uma lei estadual que seria aplicada nos Estados de Minas Gerais. Eu me interessei em fazer parte do Parlamento porque eu tenho muito interesse nessa parte de política, nesse meio social, né? E eu tenho muito interesse em cursar Direito ou Geografia. E eu achei o Parlamento um meio bom para mim estar interagida em como eu posso ajudar na sociedade, como que eu posso entender como a sociedade funciona também. E o projeto aqui, ele já tem toda uma história, né? Muitas pessoas que já participaram aqui trouxeram projetos para a nossa cidade, que agregaram aqui, né? Que nem a violência contra a mulher. Então eu achei que esse ano seria interessante eu participar. Para saber um pouco mais sobre as coisas da política e tudo mais, acho que foi isso. É uma coisa legal para a gente aprender um pouco mais sobre os nossos direitos e eu acho que é legal. Nós temos essa etapa municipal que ela vai até o mês de junho, que termina a nossa plenária municipal, que é no dia 19 de junho, às 19 horas aqui na Câmara. Depois disso, nós temos uma etapa regional que vai ser realizada na cidade de Oro Fino e outra etapa que é a estadual que acontece em setembro em Belo Horizonte. Na etapa regional, todos eles vão. Na etapa estadual, nós temos uma limitação imposta pela Assembleia do número de alunos. Mas aqui nós sempre fazemos uma viagem com os alunos para eles estarem conhecendo a Assembleia, a cidade administrativa e tudo mais. Então todos eles vão ter a oportunidade de estar conhecendo a capital.